Rendimento dos fundos de CRI da Quine e o impacto do conflito na Ucrânia. Saiba mais esse vídeo. Fala, pessoal. Tudo bem? Estou com o Flávio Canho aqui hoje para falar sobre a performance dos fundos de CRI da Quine no mês de fevereiro. Não tiveram grandes mudanças, então eu vou falar aqui os rendimentos que cada um dos fundos pagou. Então, o KNCR distribuiu R$0,83 por cota, o KNRP distribuiu R$1,08 por cota, o Kiné High Yield R$1,10 e o Kiné Secures distribuiu R$1. Talvez uma informação que os investidores queiram saber é se o conflito que está acontecendo agora na Ucrânia pode trazer algum impacto para o rendimento futuro dos fundos. Então, Flávio, o que a gente pode falar por enquanto? Primeiramente, Luiz, vale destacar que fevereiro é um mês mais curto. Então, a menor quantidade de dias úteis afeta o patamar de dividendos. Então, março, que é um mês mais longo, a gente deve observar dividendos nominalmente maiores do que fevereiro. Sobre a questão do conflito, ainda é muito prematuro qualquer tipo de análise conclusiva, mas um dos cenários que se desenha potencial é de um desacerto na cadeia de insumos e isso pode, sim, gerar uma pressão inflacionária. Então, insumos como combustíveis e insumos ligados à cadeia agrícola podem ter uma elevação de preço, como já estão tendo, e isso se refletir num maior patamar de inflação. A gente vem falando que a inflação tende a ceder em 2022, demos esse recado algumas vezes. Pode ser que a gente agora caminhe para uma direção diferente, a despeito da elevação de taxa de juros que tem sido promovida pelo cupom. Obviamente, temos que esperar, e isso vai afetar os fundos que tenham indexação ao IPCA, que é o nosso grande indexador, a gente não tem quase nada de GPM, mas diretamente afetaria esse tipo de fundo. Os fundos pós-fixados, acho que já estamos numa fase de juros elevados, então, é esperar para ver se haverá elevações adicionais a que o mercado já previa. O tempo vai dizer, Luiz, ainda é prematuro, a gente volta com esse assunto certamente nos próximos meses. Perfeito. Bom, esse vídeo ficou mais curto. Se em algum momento a percepção aqui sobre o impacto do conflito na Ucrânia que traz para os fundos Barmood, a gente com certeza vai falar tanto na nossa carta do gestor que está no site, quanto nos próximos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho